Hoje, tomemos um tempo para confirmar a Palavra de Deus por meio da Bíblia, com o sermão intitulado Os que querem ir ao céu. Vejamos o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Há algo que aqueles que querem entrar no reino dos céus devem fazer. O que eles devem fazer? Já que Jesus disse que os que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus, devemos examinar cuidadosamente qual é a vontade do Pai. Não é assim? Em Sua primeira vinda, Deus tinha um plano segundo Sua vontade, e em Sua segunda vinda, Ele também tinha Seu plano de salvação. Devemos saber qual é a Sua vontade e agir de acordo com ela. Entre a vontade de Deus, esta é a mais importante. Quem Josué seguiu? Ele seguiu Moisés. Quem Eliseu seguiu? Ele seguiu Elias. E quanto a Pedro? Ele seguiu Jesus. Então, e o Pai? O que o Pai escreveu em suas notas manuscritas? Quem Ele segue? Então, a quem nós devemos seguir? Nós devemos seguir a Deus, porque Ele é o único que conhece o caminho ao reino dos céus. Para encontrar Seus filhos e os levar ao céu, o próprio Deus veio a esta terra em carne e disse, Todos os que querem ser salvos, venham a mim e entrem no reino dos céus. A vontade do Pai é que possamos entrar no eterno reino dos céus assim que encontrarmos a noiva, a nossa Mãe Celestial, e a seguirmos. Este é o Seu ensinamento contido em toda a Bíblia. O Seu ensinamento contido em toda a Bíblia.